Pois é gente, agora eu fui Bom, oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo uma maquiagem do olho aqui pra vocês Usando a A paleta da MAC De... A MAC Com 15 cores, né? A Neutral Worms E... Eu tô fazendo uma resenha e eu resolvi fazer tipo Essa maquiagem aqui Eu vou replicar, eu espero Duplicar aqui nesse olho Bom, eu já apliquei O Urban Decay Primal Potion E agora eu vou colocar Um Paint Pot Que é esse aqui O... Lane Low, não Soft Ochre Isso, foca a câmera E eu vou Aplicar isso aqui Na... Na pálpebra do outro olho Eu não sei, eu tô tentando Mexer com esse autofocus aqui Mas ele não tá querendo me ajudar não Viu gente? Eu não sei o que que é Eu acho que eu preciso Eu preciso de mais tempo Pra aprender a usar essas câmeras Porque... Como é uma câmera... DSLR, elas... É quase tudo Tipo assim Você pode escolher quase tudo, né? Todas as funções são mais ou menos manuais A iluminação E etc E esse autofocus Que é dessa câmera aí Ele tá meio que me irritando E eu preciso aprender a usar ele direito Mas fazer o que, né? É a vida Bom, eu espero que esse vídeo não seja tão ruim Mesmo com esse... Com o display A... A Fabiana meio trolha Então, vamos ver Espero que o resultado dessa maquiagem Não fique tão ruim O vídeo E eu possa postar ele pra vocês Porque... Tá difícil essa coisa aqui Bom... Eu vou... Usar agora Tipo como base A cor Brûlé Que é essa aqui Essa E eu vou colocar ela tipo na pálpebra móvel inteira Até em cima E... Vou usar um pincelzinho desses aqui Do meia boca A minha experiência com as sombras da Mac Que em geral é o seguinte Foca Elas desenvolvem o que eles chamam em inglês de hard pen Que a forminha A... O pó fica compreensado tão forte na... Na... Na forminha Que você tem que tipo... Meio que... Tem tipo que pegar com a unha e... E limpar essa... Essa última camada Pra ele poder funcionar direito Mas... Depois que você faz isso aí A concentração de pigmento fica boa Isso acontece tanto com a... Essa paleta aqui Como com as paletas que eles... As paletas não As... Forminhas deles É... Individuais Bom... Agora nós vai... Aplicar... Uma outra cor usando o... Pincel da Mac 217 E eu vou aplicar aqui Que é essa cor aqui Chama Settle E eu vou aplicar no côncavo Tipo... Meio esfumar o côncavo, né? E tipo aqui eu coloco um pouquinho acima do meu côncavo Como sempre Eu já falei isso pra vocês várias vezes Como eu tenho o olho... O meu olho é fundo, né? Eu tenho que... Tipo... Fazer um côncavo de mentirinha Mais ou menos assim, né? Eu tenho que colocar acima do côncavo Que seria o certo Eu coloco... A sombra um pouquinho acima Dessa linha Que seria a linha correta Aqui no meu caso Seria tipo aqui Eu coloco um pouquinho acima E... Eu esfumo assim Meio meia boca Porque... Depois que eu colocar as outras cores Eu vou fazer direitinho Como vai ser o esfumado, né? É só tipo pra dar uma... Tipo fazer um... Dar uma orientação Ai... Esse autofocos também... Agora eu vou... Pegar um pincel tipo de lápis Esse aqui E vou... Nessa cor... Qual é o nome de você, filha? Nessa cor aqui Que se chama Dark Brew E vou colocar... Tipo num ângulo Dentro no meu côncavo certo E num ângulo tipo reto assim, ó Tá vendo? Eu vou fazer tipo como se fosse uma linha No côncavo correto Que é onde seria o meu côncavo certo Aí eu vou esfumar um pouco Pra linha não ficar muito... Muito exagerada Aí agora eu vou olhar como ficou E agora vendo Eu vou... Meio que consertando O cero Pra gente poder fazer a sombra Que é onde eu quero, né? Pra poder... Eu... Tipo comer essa parte aqui Pra essa parte ficar mais escura E ela rescindir Quando... Tipo dá uma ilusão ótica, né? Mas vocês já sabem como funciona isso, né? Se você tem olho gordinho que nem o meu Você já sabe como faz isso E eu dou uma puxadinha aqui no canto, né? Tá bom Bom... Agora vem uma parte que é meio difícil Porque eu vou aplicar um... Foca Eu vou aplicar um pigmento Solto E pigmento solto é um cão Deixa eu dar uma... Melhoradinha nessa... Nesse brulê aqui E eu vou... Aplicar o pigmento da MAC Que... É um dos meus prediletes Mas é um cu Ou olho palavrão, Fabiana Mas a cor que eu vou aplicar É Melon É esse pigmentinho aqui Eu já mostrei eles pra vocês no vídeo E pra mim aplicar esse bexiguento hoje Hoje eu vou usar O... Duraline da Englort Como se fosse tipo uma cola, né? Eu faço assim Eu coloco Um pouco de Duraline Num pincel Nesse pincelzinho aqui Aí dou tipo uma limpada na minha mão Pra não ficar... Muito molhado E agora eu tenho que tomar cuidado Eu aplico Eu aplico Ele com cuidado Só na pálpebra móvel E... Esse Duraline aqui Funciona como se fosse uma cola, né? Você pode usar ele claramente pra... 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 Pra tipo... Como chama? Pra... Emulsificar... Delineadores em gel Que ficaram muito duros Mas ele também funciona como uma cola E agora eu tô pegando Onde eu esfumei Tipo assim Onde eu coloquei esse líquido Eu tô... Na minha mão Eu tô colocando O pigmento direto Daqui Eu vou colocar O pigmento No meu olho Tenho que emulsificar um pouco mais E eu vou falar a sinceridade pra vocês Assim Usar pigmento solto Eu acho difícil Não é uma coisa que você pode fazer todo dia não, fia Porque Porque é complicado Se você já tentou usar um pigmento solto sem Tipo sem uma colinha Você sabe como é uma Uma bosta Porque ele voa pra todo lugar E já com essa colinha aqui O resultado fica bem Bem menos Sujo, né? Porque assim Usar pigmento solto Faz uma sujeira Da peste E eu tenho a impressão Que essa colinha aqui Ajuda ele a A não espalhar muito, né? Bom Aqui eu apliquei já O pigmento E tem um restinho aqui na minha mão, né? Bom Agora eu vou continuar A fazer o resto dos olhos, né? Vou esperar um pouco desse pigmento A secar aqui Essa colinha a secar Pra não poder fazer A... Esfumar o resto, né? Tá bom Aí agora que eu fiz tipo Meio que fosse a base Eu vou dar uma Intensificada nesse dark brew aqui Meio que dar uma fechada Aqui no côncavo Como se fosse um... Ai, como chama em português? Eu não sei se tem um nome em português Quando vocês fazem... É... Ai... Que vocês delineam o côncavo De uma maneira bem marcante Eu até esqueci o nome em inglês agora Eita, Fabiana E agora eu tô esfumando um pouco isso E colocando um pouco mais de selo Na... Na parte gordinha do olho Que eu quero rescindir, né? E esse aqui é mais ou menos o resultado Agora eu vou pegar um outro pincelzinho De... De detalhe Não, vou pegar uma outra pontinha Esse aqui Tá meio poroso E vou na cor... Nessa cor mais escura da palete Que se chama Dance in the Dark E... E vou escurecer o côncavo externo O côncavo externo não O canto externo do... Do olho aqui Tipo faz aquele triângulozinho, né? E eu vou sempre tentando arrumar De vez em quando eu tenho que arrumar a... Sabe? E dou uma... Uma... Uma colocação da cor E eu uso... Quando eu exagerar Tipo assim, quando eu puxo demais pra fora no... Pra fora do... Da pálpebra Aí eu tenho que consertar Mas hoje parece que deu certo Aí eu vou de novo Com o 217 E eu esfumo Essa bexiga E essa colinha aqui, ó Faz o... O pigmento ficar na pálpebra Sem... Sem transferir muito O que eu gostei muito Desse resultado aqui E esse negócio nem custa muito dinheiro, né? Tô gostando Deixa eu fechar aqui o vidrinho do pigmento Que se não... Nós vamos fazer uma meleca Agora eu vou fazer A parte De baixo Aqui E eu vou colocar esse Lápis preto aqui Da Rimmel London Na linha d'água E... Vou esfumar Com um pincel de detalhe Com esse aqui Tipo assim Vou falar pra vocês Essa maquiagem aqui Como ela é um pouquinho mais longa de fazer Não é uma maquiagem que eu vou usar todo dia Porque como eu disse Esse pigmento É uma bosta De usar E demora tempo E como eu faço uma maquiagem Às seis horas da manhã Eu não acredito que eu ia... Que eu vou perder tempo Usando pigmento, né? Bom, esse aqui é o resultado Agora o que eu vou fazer Eu vou colocar Delineador Fora da câmera Porque pode esquecer A gente não faz E... E... Bom, gente Mascar pros cílios Voltei Já volto Aí eu fiz agora O delineador Que nem minha boca Como sempre Que nem minha boca Não Meia boca E agora eu vou Tipo fazer os últimos detalhes Aqui Eu vou iluminar Iluminar o canto interno Aqui Com uma mistura De duas cores Aqui dessa paleta Que é Lemon Tarte E Brûlée Que... Tipo, quero Que eu quero Que seja claro o suficiente Como o Lemon Tarte É Tipo, muito amarelado Eu quero Eu misturei um pouquinho Com o... Com o Brûlée E agora eu vou colocar Bem no cantinho Externo aqui Assim Depois eu vou Tipo, consertar Isso tudo Porque eu não fiz a maquiagem Da pele ainda Então Não tem problema Que não seja muito 100% certo 100, 100, 100, 100% certo, né? Agora eu também Não fiz a minha sobrancelha Não arrumei a sobrancelha ainda Mas Não tem problema Nós faz Agora Eu Tô usando Esse Micro Pencil Da NYX A cor que eu tenho aqui É Brûlée Só que Essa cor Ela é muito alaranjada Eu quero ver se eu consigo Achar Ash Brown Mas só que Eles A DM Nunca tem essa cor Meu Nunca tem essa cor Não sei se é Ash Brown Ou Top Brown Eu não tenho certeza Qual é o nome da cor Direitinho Mas Eu nunca acho Essa cor lá Eu tô quase pensando Que a cor É bonita Teria sido melhor Do que essa cor Porque essa cor É muito alaranjada Mas Nós Vai usar mesmo assim Dei uma estendida Um pouquinho Aqui no meu Na Na pontinha Da minha sobrancelha Porque Eu destruí a ponta Então Tipo Que eu Meio que Que fiz uma Dimentirinha aqui Mas a minha sobrancelha É muito estranha Porque ela Ela é Muito desigual E essa pontinha Aqui é mais desigual Nos dois lados De qualquer coisa Que tem na minha sobrancelha Então Eu sempre tenho Meio que tirar A última pontinha Da sobrancelha Que não é lá Muito O resultado Não fica lá Muito bom E por último Eu vou colocar Um pouco de Cadê Você Ah Aqui O O Brow Ah Pro Longwear Waterproof Brow Set Da MAC Que eu sempre uso E a cor É Bold Brunet E tipo É o meu A minha Máscara Para sobrancelha Predileta De todas Da vida Porque ela Faz os meus Pelinhos Da sobrancelha Ficar no lugar O dia inteiro E dá um pouquinho De cor Durante a semana Eu só faço isso Eu não uso O lápis Eu uso só Esse gel Bom A sobrancelha Ficou mais ou menos Meia boca Como sempre E por último Eu vou só dar Uma iluminada Bem pequenininha No No arco Da sobrancelha Usando De novo O Brulet Com esse pincelzinho Aqui Bem fininho Mas pouca coisa Gente Se você Para quem tem Olho gordinho Como o meu Você não pode exagerar Nesse iluminador Não Porque se não Vai fechar O seu olho Mais ainda Coisa mínima Só lá Acabou Bom Derrubei O negócio Aqui Esse aqui É o resultado Da maquiagem Com os olhos Usando O Pigmento Da MAC E a paleta De De 15 cores Espero que vocês tenham gostado Desse Desse arrume comigo Que eu nunca faço tutorial Porque tutorial Implica que você sabe fazer Você sabe o que você está fazendo E eu Não sei Bom gente É isso Eu vou fazer Eu fiz essa maquiagem aqui Para fazer a resenha Da paleta Eu vou fazer isso agora Para vocês Mas primeiro eu vou fazer O resto da minha maquiagem Porque Essa vermelhidão É que ninguém quer Ninguém gosta Bom É isso Gente Eu vou preparar o resto Da maquiagem Obrigado por assistir E a gente se vê no próximo vídeo Se eu pôr esse vídeo separado Como a Fabiana Ela é muito A Fabiana aqui Ela é muito Muito desorganizada Mas é a vida Gente Muito de novo Mais uma vez Muito obrigada por assistir E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau